Você já deve ter visto no meu canal algum clipe que eu surfe em um único pixel. E depois de muitos pedidos pra mostrar como é que faz e explicar essa mecânica, aqui tá o vídeo sobre o pixel surf, e como a Source 2 pode acabar com essa mecânica. Antes de tudo, eu queria dizer que pode parecer impressionante esses clipes na minha tela, mas na verdade eu sei fazer o básico do básico deles. Então eu chamei um amigo que manja muito mais que eu pra dar alguns exemplos bem mais complexos enquanto eu vou explicando a teoria e como é que faz por cima. Vou deixar o canal dele aí na descrição e confere lá que vale a pena. Então resumindo, o pixel surf é uma mecânica antiga nessa Source que faz você flutuar em algum clip brush, que podem ser vistos com o comando match underline wireframes 1. Essa mecânica sempre existiu, mas ficou bem famosa com a criação do canal Exploit Mafia lá em 2018. E se você quiser uma explicação mais aprofundada da própria Exploit Mafia, o link vai estar aí na descrição. E por que essa mecânica é mais complexa do que as outras? Hoje em dia existem várias binds que auxiliam em tipos de pulos diferentes. Por exemplo, as binds de long jump e de mini jump, que somadas com a sequência de outras mecânicas faz você acertar alguns pixels específicos. Por exemplo, esse na base CT da Nuke, que você precisa de um behop, um jump bug, que tem uma explicação no meu canal também, outro behop e agachar no final. Então meio que é tudo uma questão de prática. E cada pixel surf tem uma combinação diferente de binds pra você acertar. Por exemplo, os que eu sei acertar são bem mais simples, porque só precisam de um behop e apertar CTRL. Ou esse aqui na janela, que é só alinhar a mira certo e apertar o CTRL quando cair. Também tem o fato de que a maioria dos pixel surfs avançados, eles usam o Auto Hotkey, porque eles são praticamente impossíveis de acertar sem o AHK. Mas um ótimo canal que você pode acessar pra ver que teclas você tem que apertar em cada pixel surf é o canal Swyfe, que eu vou deixar o link aí na descrição. Ele mostra todas as teclas na ordem que você tem que apertar. E afinal, por que a Source 2 pode acabar com essa mecânica? Tem boatos de que a Source 2 vai atualizar o tick rate dos servidores da Valve. Assim, todos os pixel surfs existentes em 64 tick rates não vão ser mais possíveis na nova Source. E também tem a teoria de que a mecânica de se agachar pode mudar um pouco, mas eu acho que é mais difícil. Então basicamente só iam sobrar os pixel surfs possíveis em 128 tick rates, mas se a atualização consertar os pixels que causam essa mecânica, pode ser que nenhum dos pixels que a gente conhece até agora continue no jogo. Mas também outras mecânicas novas podem ser descobertas. E aí, você curte esse estilo de vídeo mais explicativo? Pra não ficar na mesmice de highlight toda hora? Deixa o like e comenta aí o que você acha que pode acontecer na Source 2. que passa no canal do GL que ele faz um trabalho muito da hora. E se você curte meus vídeos, você vai ficar bem impressionado com o que ele faz. Também aproveita e compartilha pra algum amigo que não conhecia essa mecânica ainda. E é isso, valeu!